Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consome Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Perdeu Só não se desespere Pelo amor Você vai ter de volta o que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu Ele me mandou Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Mudar seu rumo Ele está enviando consome Mudar seu rumo Por a sua alma Ele está enviando E tem alcançal E tem acalma Essque essas lágrimas do rosto E tenha calma Mais Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Oh, não Oh, não Não deixe a esperança em você morrer Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramã Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive no mar Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem, mas já estive no mar Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Mesmo meu centro Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente com certos defeitos Pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma, reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preste as vacunas E fazendo morar Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, ai, ai呀 Ai, 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 ai Ai, ai, ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Amém. Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho ele me deu No, no, no O do que eu tenho ele me deu E se eu não adorar Eu nunca adorar Tudo que eu tenho ele me deu Mesmo eu sinto, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sinto, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Conserto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada E faça a morada Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu Faz chover Assim como a coça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu E Deus meu E Deus meu Faz chover E Deus meu Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Enquanto eu rio Inunda o meu coração O meu coração Faz chover 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 Senhor Jesus Senhor Jesus Faz chover Faz chover Faz chover Faz chover Faz chover Faz chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Enquanto eu rio Senhor Jesus Inunda O meu coração Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu É tempo de vigiar e orar É tempo de buscar a face de Deus É tempo de buscar a face de Deus É tempo de receber a sua direção E o seu poder É tempo de se levantar e agir É tempo de ampliar a visão É tempo de se arrepender E clamar pelo seu perdão É tempo de viver a realidade É tempo de viver a realidade De uma vida de temor e santidade Com os olhos espirituais abertos Pois a vinda de Jesus Pois a vinda de Jesus está muito perto É tempo de parar de murmurar E abrir a boca para abençoar Porque somos os profetas desse tempo Somos a geração do avivamento Geração que denuncia o pecado Mas ama o pecado Geração que abre mão de tudo Por causa do Senhor Geração que não tola a Jezabel Geração que ora como Daniel Geração que busca a Deus Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou Te buscar Vou Te adorar Vou Te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou Te buscar, vou Te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Vou Te buscar, vou Te adorar Até tocar o céu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto